Fala aí pessoal, tranquilo? Eu vou mostrar para vocês aqui como fazer a substituição da câmera traseira aqui do iPhone 5S. Esse iPhone, você pode ver que a câmera está habilitada, a câmera dianteira funciona. Porém a câmera traseira não apresenta nada. Ele traz um alerta aqui. O flash está inativo, para usar o flash, primeiro o iPhone precisa esfriar. A gente vai fazer a substituição da câmera e vamos mostrar passo a passo como fazer a substituição dessa câmera aí, beleza? Então vamos lá, vou finalizar aqui o iPhone, desligar ele. Para quem não conhece, aqui é um iPhone 5S. Então é assim, sempre façam uso de ferramentas adequadas, certo? Uma ventozinha, para puxar a tela. As paletas vão auxiliar para retirar, levantar a tela aqui. As paletas talvez não precise, mas eu vou usar mais essa paletinha aqui para retirar a tela. Uma chavinha torque. Deve ter, sei lá quantos milímetros aqui. Deve ter dois milímetros é muito. Vamos ver os parafusinhos aqui, parafusinho torque. Cuidado para não perder esses parafusos. São dois parafusinhos que seguram a carcaça aqui na tela. E aí você vem com a ventozinha aqui, você vai puxar bem devagar. Para não quebrar a tela, trincar, fazer alguma coisa extraordinária. E você vem com a paleta aqui, só. Delicadamente, você vai forçar a retirada da tela. Você vai erguer aqui. Cuidado que aqui tem o sensor biométrico. Ele está bem aqui no cabo flat dele, está bem no cantinho aqui. A gente vai precisar desligar ele primeiro. Está vendo? Com a paletinha a gente ergue, cutuca aqui os cantinhos da tela. E ela vai soltando, com cuidado. Então a gente, com a ventozinha a gente vai tracionando devagar, puxando devagar. E aí você vem com o auxílio de uma outra ferramenta. E desconecta. Não sei se vocês vão conseguir. E o cabo flat também aqui no cantinho da biometria. E aí desconecta o cabo flat da biometria. E aqui, olha. Eu merguei aqui com cuidado. Como eu já retirei a briga para ver se havia algum problema, então ele vai estar sem a capa protetora do cabo flat aqui. Aquela proteção que fica bem aqui. Justamente essa aqui. O protetor do cabo flat. Então, geralmente a gente desliga a bateria. Então você vem aqui e desconecta o cabo flat. Então, antes que eu fizemos a desconexão dos três cabo flat. Tela, touch e câmera frontal. E aqui o cabo flat do leitor biométrico foi desconectado também. Deixa de lado aqui. Com cuidado para não quebrar. E aí vamos ter acesso à câmera. A câmera traseira. Ela está aqui, olha. Essa é a câmera traseira. Então a gente vai fazer... Faremos a substituição da câmera traseira. Essa é a câmera que eu adquiri aí, a câmera nova. Quem precisar, eu tenho aí para fazer a venda aí para vocês também. Vem completinha. Cabo... Na verdade vem a câmera e o cabo flat já conectado, né? Câmera traseira cabo flex flat. Principal celular iPhone 5S. É um produto original. Do original e compatível com o mercado. Na verdade, ó. Acho que essa câmera aqui, ela estava desligada. É só de mexer aqui no cabo flat, ó. Ela já ergueu aqui. Aparentemente estava solta. Essa câmera aqui, ó. É a câmera que estava no aparelho, certo? O que vocês têm que tomar cuidado aqui, quando vocês tiverem esse problema de... É... A câmera escura. Verificar se o cabo da câmera aqui, ela não está solto. Igual eu retirei aqui, ó. Esse daqui estava solto. Então pode ser que às vezes não precise nem fazer a substituição da... Da sua câmera aí, você vai retirar a proteção, os cabos flats e verificar se o cabo aqui não está solto. No meu caso também, é... Talvez o proprietário aí, o ex-proprietário, ele levou numa assistência, alguma autorizada. E não sei se é autorizada, né? Estou dizendo que às vezes ele até mexeu. E eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas o pino aqui, na câmera, tem três pinos que estão tortos. Além dela estar desligada, há três pinos aqui, ó. Eu não vou conseguir mostrar. Mas há três pinos que estão pra fora. Estão desalinhados. Então talvez o problema aí era só isso. Mas, no meu caso, como eu já comprei a câmera, eu vou trocar, né? E aí vocês, na hora de desmontar, vocês estão bem cuidados. Vocês estão bem cuidados, né? Retirem os cabos flats e verifiquem se a câmera não está solta aqui. Geralmente, a maioria desse caso aí, esse problema, a câmera traseira ficar escura, é que geralmente ela está com o conector aqui desconectado, com mau contato, né? Então, como eu já comprei a câmera nova, a gente vai fazer a substituição. Então, como eu já comprei a câmera nova, eu vou fazer a substituição dessa câmera aí do iPhone 5S. A câmera nova, produto original. Essa é a nova. E essa é a antiga. Então, se vocês precisarem aí, podem falar comigo aí que eu tenho pra fornecer pra vocês aí o produto original iPhone. Tem uma proteçãozinha, não sei se vocês estão visualizando aí. Há uma proteçãozinha aqui, ó. Então, eu retirei a proteçãozinha de plástico. E cobre a lateral da câmera, o fundo da câmera, né? Encaixei o cabo, o conector do cabo flex, né? Da câmera, e aí eu vou segurar com a mão, ele aqui, e vou virar de tal maneira pra ela encaixar, pra ela ficar igual, estava essa anteriormente, ó. Ela tá com uma dobrinha aqui, ó. Então, com cuidado, a gente vai dobrar. Encaixar aqui no bercinho, onde fica a câmera. Então, com cuidado, vou verificar se centralizou aqui certinho, ó. E tá novamente encaixado. Então, talvez o problema desse iPhone não era nem a câmera em si. Talvez eu não consiga visualizar direito, e era apenas o pino que tava torto, mas... Tá bom, a câmera foi substituída. Aí vamos voltar, fazer o processo contrai, encaixar os cabofletes aqui com cuidado pra não amassar os pinos. E testar o iPhone aí, se funcionou certinho. Vamos lá, ó. Sempre com cuidado, na hora de encaixar os cabos, para não ter problema de amassar os conectores. A mãozinha leve. Se for com a espátula, talvez seja até melhor pra encaixar. Mas sempre com cuidado. Observar se fez o clique, né. Então, observem se a câmera, na hora de desmontar, se o cabo flat aqui da câmera não tá solto. Se, às vezes, foi enviado por alguma assistência, que não tenha prática com o iPhone, pode ser que, às vezes, amassou lá os pinos, igual tava amassado os pinos da placa ali, onde conecta a câmera. Ou estava solto, se ele tomou uma pancadinha, alguma coisa, e o cabo flat soltou. Beleza, pessoal? Assina o canal, curta, dá aquele joinha aí, aquele like. Marque as notificações que estão logo aqui embaixo. Então, sininho. Há um sino aqui embaixo. De notificações. E assine o canal aí, beleza? Então, curtam. Dê aquele joinha, façam suas perguntas. Fiquem à vontade pra dar opiniões no canal. Abraço e sucesso. E esse é o iPhone 5S. Vou tirar uma foto aqui pra vocês. E até a próxima.